Sem momento nenhum Dá espaço aí pessoal Vamos colaborar? Solicitamos aos clientes que retortem aos seus assistentes e os corredores da manhã Que a atenção agradecendo O que ela quer é isso? Você não tinha isso passageiro? É isso que ela quer 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 Eu vou sair Dá minha bolsa Conseguiu 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 Parabéns Obrigada Parabéns polícia do estado de Goiás Bora para São Paulo Gente Parabéns